Antes de começar esse programa, eu quero falar Fora Sene. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente aqui no Tribo da Boba. É um prazer estar falando com você. Como você já sabe, meu nome é Rafael Damasceno. Sou o apresentador que neste momento está muito chateado e pede Fora Sene. Por gentileza, Braz, ouça o meu pedido, Braz. Fora Sene, tá? Por favor. Quero cumprimentar, antes de mais nada, meu parceiro Bob. Boa noite, Bob. Só um instantinho desse tempo. Peraí, fala, rapaz. Não, Renato, já estou te falando. Está ruim lá a situação. Não, já falei para a Renatinha que eu volto depois, tá bom? Falar para ela aí. Mas pode pintar lá que o Rogério Sene não está dando mais não, tá bom? É, já deu. Está mandando um abraço a você. Um abraço, um abraço, um abraço. Ah, Renato, deixa eu te ligar na sua gravação aqui. E aí, Bob? Já resolveu tudo com o Renato aí já? Não, já, já. E meu apoio total é o Rogério Sene. Está certo. Rafael Pardo, meu parceiro. Boa noite, tudo bom com você? Está feliz, né, aparentemente? Estou feliz e eu quero entender o porquê dessa implicância. Por que que vocês tratam tão mal o melhor técnico que o Flamengo já teve? Está certo. Ah, essa cruz vermelha no peito dele explica tudo. Nem preciso falar nada, né? Hoje temos um convidado especial, nosso parceiro André Tobias. Ele que trabalha no marketing lá da FAF, Federação Amazonas de Futebol. Um prazer te receber, André. Boa noite, tudo bom? Boa noite, boa noite, tudo bem? Boa noite aos nossos queridos amigos que estão aqui presentes, né? Na verdade, eu só lembro do Rafael Luiz Felipe. É Luiz Felipe, é. Aqui ninguém conhece ele como Luiz Felipe, é só o Paulo. Então é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Beleza. E pegando o gancho do Rafael, também não sei qual o problema do Jô Brunegos com o Rogério Senna. Não consigo entender. Ah, não está certo. A gente vai saber, eu vou lhe contar daqui a pouco qual é o problema. Mas seja bem-vindo, prazer em receber você. Espero que você goste de participar com a gente aqui no Bate-Papo, aqui no nosso podcast. Tribo da Bola que está começando, o terceiro episódio gravado aqui no Estúdio Notórios, você já sabe. Ou seja, quem ainda não conhece, vai lá no Instagram do Notórios, arroba Notórios TV. Você vai ver também aqui na nossa descrição, todos os nossos apoiadores vão estar aí na descrição, inclusive do Notórios TV, beleza? Então só vai lá e segue eles no Instagram. Temos também nosso parceiro que você já conhece aqui, ó. Eris Bolos e Tortas. Hoje fez a doação de bolos de pote. Doação não, nossa permuta, né? Patrocinadora. Nosso patrocinador, né? Não, está aqui, ó. Bolinho de pote a gente vai estar comendo aqui durante o programa. Porque eu fiquei preocupado, mano. Fiquei preocupado o pessoal pensar que tinha um bolo gigante aqui semana passada, a gente nem comeu o bolo. Hoje a gente vai comer o bolinho pra provar que o bolo é bom mesmo e é isso aí. Então você já sabe, no Instagram, arroba Eris Underline Bolos e Tortas. Vai lá e segue no Instagram. Vai estar aí na descrição também o Instagram do Eris Bolos e Tortas. Aqui também, ó, nosso patrocinador você já conhece. Bereacqua. Bereacqua. Em italiano, beba água, tá? Bereacqua. Bereacqua. É o verdadeiro trogolodito. Então você já sabe, siga lá no Instagram também, arroba Puríssima Água Mineral Puríssima da Amazônia. Siga lá no Instagram, a melhor água de Manaus. O pH 7,63, pH caule alcalino, próprio pro seu corpo. Então você já sabe, vai lá, beba água Puríssima da Amazônia. Temos também nossos novos parceiros. Quero anunciar aqui, tenho o prazer de anunciar nosso mais novo parceiro. barbeariaresenha.com, a melhor barbearia da Cidade Nova. Você que ainda não conhece, você também pode seguir lá no Instagram. Vai estar aí na nossa descrição. Barbeariaresenha.com, você vai poder seguir eles no Instagram. Com certeza é a melhor barbearia de Manaus que faz aqui esse corte bonito, raspa a careca desse jeito. Aí não tem trabalho, né? Não tem trabalho, é só passar uma navalhazinha, pai. Fechou, acabou. Mas a barba é bem cuidada e bem feita. Lá na barbeariaresenha.com, você vai poder entrar em contato com eles através do WhatsApp e também no Instagram. No WhatsApp, 99405-1308. Por último, mas não menos importante, nossa nova parceira Leves. É um prazer anunciar Leves aqui com a gente. Duas lojas aqui em Manaus, no Manoara Shopping e do Amazonas Shopping também. Você pode ir lá na Leves e se vestir no melhor estilo que você já conhece. Leves é uma das lojas mais históricas, não só do Brasil, mas do mundo em relação à moda. Você pode ir lá e se vestir da melhor qualidade, beleza? Então você também vai poder seguir aí o Instagram deles aí na descrição. Vai estar todos os nossos parceiros, você vai poder seguir eles no Instagram, beleza? Então é isso, quero agradecer os nossos parceiros, o pessoal que está apoiando o nosso trabalho, apoiando o Tripo da Bola. Com certeza é parceria fechada, é fechamento nosso, então vai lá e segue eles no Instagram, beleza? Vamos para a nossa resenha, vamos começar sem mais delongas. Vamos começar falando hoje, o nosso parceiro André está aqui com a gente. Ele conhece um pouco mais que a gente trabalha no meio já do futebol há algum tempo. Ele está ligado, o que está acontecendo aí na Série C, principalmente com Manaus, que é o time hoje que está na série mais alta. É o modinho, é o time do momento da cidade. Aí você vai me pegar porque eu nunca torci tanto para um time como eu torço para o Manaus. Você pode me achar que eu sou modinho, mas Manaus, é porque assim, o diferente do Fabrício, o Fabrício fala que ele não é movido por, como é que se diz? Boa gestão, ele é movido por títulos. E o Manaus está dando, na minha opinião, o Manaus está dando os dois, tanto uma boa gestão como títulos. Exatamente, exatamente isso. Então, eu acho que o Manaus, dessa geração aí, surgiu em 2013 o Manaus, né? Então, dessa geração aí de 2010 para cima, que não conhecia muito o futebol amazonense, a gente chegou a ver o Garanha jogar, ver o Delmo, ver o São Raimundo na Série B ali, né? A gente chegou a ver. O mais novo aqui, eu acho que é o Bob, tem 24 anos. Já, já dei muito o Delmo de novo, o Garanha já. Já, né? Então, mas o pessoal mais novo aí, vê o Manaus e, cara, é o time do momento da minha cidade que está me representando. Então, quero que tu fale aí, mais ou menos, um pouquinho para a gente, André, como é que é esse trabalho da federação, né? Eu sei que a gente vai para a resenha daqui a pouco, falar um pouco mais sobre o futebol brasileiro em geral, mas fala um pouco para a gente como é que é trabalhar dentro do futebol e essa experiência aí que tu tem para passar para o pessoal. Cara, na verdade, eu... Desenvolva! Desenvolva, né? Eu sou formado em jornalismo, formei em 2013, coincidentemente, eu amo de fundação do Manaus, né? E aí eu passei por algumas redações, trabalhei na base, né? Escolinha de futebol, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael, com esse rapaz que na época queria jogar. Disque. Disque. Tinha qualidade, tinha qualidade. E aí, depois eu acabei rodando a redação, fiz algumas outras coisas aí pelo jornalismo e fui parar no jornal, né? E no entempo eu fui editor de esporte, saí de lá como editor do esporte quando saí. Em 2019, início de 2019, eu trabalhei no Manaus, fui assessor de imprensa do Manaus, assessor de comunicação do Manaus, né? Dei a sorte aí de estar naquela campanha do acesso, né? A história, aquela campanha maravilhosa. Podia ter fechado com chave de ouro, mas... Por causa de uma disputa de pênalti... Aquele rapaz, eu nunca tinha visto aquela arena tão lotada como naquele dia. Foi sensacional, aquilo ali de dentro, por causa de louco, inesquecível. Pra mim que estava na arquibancada já foi, mas nem pra quem estava lá dentro. E aí, eu continuei no Manaus do ano seguinte, veio pandemia, né? Acabei fazendo outra coisa, fui trabalhar com a campanha e tá. E agora voltei. Acabou a campanha, voltei e voltei pra FAF. Então, cara, o trabalho lá é um trabalho que não tinha, né? Até tinha pessoas lá, né? Que se esforçavam pra fazer um trabalho, mas assim, a gente conseguiu entrar junto com o Luiz, que é da Fermento, que é uma agência também de marketing digital. E aí, a gente conseguiu dar uma outra cara, assim, pra federação. A gente tá trabalhando muito tudo, né? A gente tem os próximos eventos, digamos assim, que é a Copa dos Rios, que a gente vai tentar fazer um trabalho bem legal, bem diferenciado, que é uma competição pra gente muito importante. A Copa dos Rios é os municípios, né? Exato, então é sub-23, é tipo Olimpíadas, é sub-23, mais três jogadores acima da cidade. E aí, é disputado tudo no interior, só a final que vem pra arena. Então, é bem legal. E a gente tá com a base rolando agora, o sub-20, né? Que começa semifinal amanhã e amanhã e sábado a gente tem semifinal. Então, assim, a gente fez um trabalho, assim, muito de formiguinha de construção do Barazão 2020, que foi disputado esse ano também, né? Logo em seguida veio 2021. E eu acho que, assim, a galera que tá acompanhando as redes sociais, que curte as redes sociais da federação, que é o Arroba Futebol Amazonense, pode notar uma diferença, assim, o trabalho que a gente tá fazendo muito bom. Não, com certeza. E até uma coisa que eu queria falar também, porque, assim, de um tempo pra cá, eu acho que até mesmo por incentivo do Manaus, né? Da campanha do Manaus. Deu um up não só na federação, mas também no futebol Amazonense em si, tá sendo mais visado. A gente vê alguns times aí que estão tentando galgar outros patamares, como, por exemplo, o Amazonas, que veio agora, que trouxe o Ibson, enfim, trouxe alguns jogadores que realmente chamam a atenção, querendo ou não, né? E o Manaus, apesar de não ter subido ano passado, mas tá se mantendo na Série C aí, tá fazendo um bom trabalho. Semana passada a gente viu que ele tava na liderança, não sei se ainda tá. É desse agora, mas... Vice-liderança. Mas tá entre os quatro aí, os quatro melhores do seu grupo. É o que importa, né? Exatamente. É o que a gente quer, né? Porque a gente sabe que isso, como aconteceu com o Brusque, por exemplo, tá galgando aí, eu acho que tá em sexto na Série B, talvez aí vá conseguir um acesso pra Série A no que vem. É um time que tá bem estruturado, tá bem... Enfim, eu acho que o Manaus pode seguir esses passos, e os times daqui do Amazonas, históricos, como o Nacional, o Rio Negro, o próprio São Raimundo, enfim, alguns times que já tem história aí no Campeonato Brasileiro, podem seguir o mesmo caminho e galgar patamares maiores, né? Cara, é que é difícil, né, fazer futebol, é até chato falar disso, mas todo mundo sabe, é redundante, mas é muito difícil. Então, assim, a gestão é muito complicada, a gente vê até esses clubes históricos que você mencionou, a maioria tá tendo muito torcedor, tá tomando a frente pra gerir os clubes, porque, tipo assim, os caras largaram, e tem muito torcedor tomando a frente, é mais um paixão mesmo, não tem o confissionalismo, né, não tem o... Então, assim, o Manaus que tem o mínimo de organização, eu até brinco, assim, que eu falo, cara, se tiver o mínimo de organização... Consegue. Não precisa ter muito, se tu tiver o mínimo de organização... É, cara, porque a gente vê times, por exemplo, na Série B, que estão sempre nesse vai e volta, nesse vai e volta, e o Manaus, pelo que eu acompanho nas redes sociais, e até mesmo pelo que mostra, mostra que tem uma estrutura melhor do que esses times, porque estão na Série B, alguns, como posso citar aqui, por exemplo, Confiança, próprio Operário, enfim, alguns times que realmente não estão bem estruturados, estão se mantendo na Série B, pô. Então, eu acho que o Manaus tem essa capacidade, a gente torce, claro, para que o Manaus chegue aí com acesso na Série B ano que vem, e vamos continuar na torcida, eu acho que esse é o principal, o único que a gente pode fazer, que ainda não é torcer. É verdade, né? A gente não pode ajudar de outra forma, não ser torcendo, né? E essa ascendência do Manaus, trouxe o interesse dos jovens, no futebol amazonense, porque antigamente só se falava, os de maioridade, né? Só diziam, ah, você precisava ver o São Raimundo, o Rio Negro, o Rio Negro, que vive de história, né? Bons tempos eram aqueles, e agora a garotada... E é muito similar a situação, porque assim, o São Raimundo também, antes de ser treino do Norte, de estar na Série B, não tinha torcida, não tinha nada, era um clube de bairro, né? É. E o Manaus vai muito também nessa vibe agora, né? É meio que o São Raimundo da atualidade, assim. E agora eu vejo a garotada com o time do Manaus, por exemplo, na rua. Sim. Cara, eu particularmente, eu sou Flamengo, eu não sou nenhum outro time, eu sou Flamengo, mano. Aí o pessoal fala, ah, não, tu é brasileiro. Não, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, mano, essa é a real. Mas o que acontece é o seguinte, o time que estiver bem, que estiver representando bem o nosso estado, eu vou torcer pra ele, cara, seja o Manaus, seja o Penharol, seja o Princesa, seja quem for, mano. Quem subir pra uma Série C, ou estiver lutando contra o time de fora aí, pra mostrar que o futebol amazonense realmente é bom, eu vou estar torcendo, porque eu quero ver o meu estado crescer, entendeu? E assim, é até uma briga, é uma briga que não vai levar a lugar nenhum, que surgiu há um tempo atrás, né? Exatamente. O negócio da marioca, não sei o que, eu falei, bicho, o cara pode torcer pro Flamengo, tanto que ele, quando tiver o daqui, ele torça pro daqui. Ele não precisa só torcer pro daqui, entendeu? E eu acho engraçado falar desse julgamento, né, de, ah, esse time surgiu agora, né, um time modinha, é, pode até ser isso, mas e os times que tem tradição e não fazem isso, né? Fora que o pouco tempo, e com uma boa administração, e o negócio são os resultados. Exatamente. A galera tá, modinha entre aspas, mas é por conta de resultado. Não existia um clube que representasse o estado do Amazonas bem, surgiu um, a galera tá apoiando, entendeu? Acho que o principal e o mais importante é esse, porque quando você tem pelo menos um ou dois clubes que representem bem no cenário nacional, você acaba forçando os outros clubes a também se estruturarem pra poder chegar no patamar que eles estão. Justamente. E tentar seguir os passos de administração. E eu acho que o mérito do Manaus ainda é por causa disso, né, porque é um clube novo, que assim, não tem torcida, e aí já dificulta mais pra conseguir, credibilidade do patrocinador ainda é mais difícil ainda, né? Isso. Então o mérito do Mitoso e do Giovanni, que são os presidentes dos caras que tocam lá, é muito difícil. É isso aí. E o querido Gesiel Rego, né, o Géo agora tá lá. Tá lá no Manaus, na base, né? Seu Gélda. Seu Gélda lá na base. É, a gente parabeniza aí o Manaus, na pessoa do Mitoso, que é o presidente, né? A gente espera que o trabalho realmente continue e torce aí pra que os times, os outros times aqui da nossa cidade também sigam o mesmo exemplo. E fica aí o convite pro Géo, né? É, é, gente. Parece que é o convite pra vir aqui. Com certeza. Pro Géo, pro próprio Mitoso, os jogadores do Manaus, os jogadores dos outros clubes também, com certeza vão ser sempre bem-vindos. E só pra dar uma passada rapidinho aí, pra ver como tá a situação dos times aqui de Manaus. Primeiro na Série D, aí o Penharol, que é o time do Amazonas na Série B, que tá mais bem classificado, tá em segundo lugar no seu grupo, no grupo 1, com 9 pontos, né? E temos também o Fast nesse mesmo grupo, o grupo 1, mas o Fast está em sexto lugar e apenas 3 pontos atrás do Penharol. Mas vamos torcer aí pra que o Fast se recupere. O Fast joga, ambos jogam, né? Fim de semana agora. Os jogos da Série D, igual o Série C, só final de semana. Então o Fast teve um começo muito ruim. Isso. É, cara, uma polêmica atrás de outra, lá em relação ao resultado, essas coisas todas, né? O Penharol também teve uma polêmica aí do goleiro, né, cara? É, então, aquilo ali na Série D, é porque a gente não pode provar, então a gente vai falar e não vai levar lugar nenhum, né? Não, o vídeo, eu tô dizendo pelo que eu vi pelo vídeo, né? Foi o que o vídeo apareceu e realmente agrediu ao árbitro, não sei se você lembra isso. Não, não cheguei a ver, não. O cara, o goleiro foi expulso, aí ele com raiva foi, deu um soco no árbitro, pô. Mas assim, o Penharol tá muito bem encaminhado no grupo, né? Tá com nove pontos, tá só atrás do Castanhal, que é o favorito da Chave, é o que tem mais estrutura, mais recurso pra avançar, e passam quatro, né? É. Então o Fast agora também trocou de treinador, né? O Leixeva voltou, o Leixeva voltou. Sim, o Leixeva tá de volta, exatamente. Foi até o jogo do Acesso, na última Série D, com o Vaz, né? E ele tá de volta, o elenco é muito inferior àquele que ele tinha nas mãos em 2020, mas nessa chave aqui, acredito que ele consegue recuperar e avançar com o Fast. É, vamos torcer aí. Atualmente, nos quatro melhores do grupo é o Castanhal, que o André falou, o Penharol em segundo, o Galvez em terceiro e o São Raimundo em quarto. Aí a gente torce pra que o Penharol e o Fast consigam essa classificação na primeira fase. Passando aí pra Série C, que é onde nosso querido Manaus está. O Manaus está no Grupo A. Em primeiro, o líder do grupo é o Pai Sandu, com 11 pontos. Em segundo, tá o Manaus com 10. A Tom Benhesse em terceiro com 9 pontos. E o Volta Redonda do Rio de Janeiro está em quarto também com 9 pontos. O Manaus joga agora no próximo sábado, dia 10, contra o Botafogo da Paraíba lá no Almeidão, na Paraíba, né? Então, a gente acompanha aí e torce pra que o Manaus consiga mais uma vitória e chegar aos 13 pontos. O Pai Sandu enfrenta a Ferroviária no Mangueirão. Então, se o Pai Sandu tiver só um empatezinho, pelo menos o Manaus e o Manaus vencer. Qual é o Botafogo? O Botafogo da Paraíba. Ah, então vai ser difícil. O Botafogo do Rio de Janeiro. É porque o do Rio é mais tranquilo. É mais tranquilo. Só tem o Xay. Manaus que ainda não ganhou fora de casa, né? E sai pra dois jogos fora, né? Essas duas próximas rodadas e o Botafogo da Paraíba agora. Mas isso não vem de hoje, né, cara? Do Manaus só ganhar em casa, né? No ano passado foi a mesma coisa. Teve um jogo ali que... Veio de Santa Cruz fora de casa. Foi de Santa Cruz com dois gols do Hamilton, acho, se não me engano. Foi dois gols do Hamilton. O Hamilton salvou o Manaus ali. Foi a primeira vitória fora de casa e acho que foi na penúltima rodada, se não me engano. Foi por aí. Foi por aí. Então a gente sabe que o retrospecto do Manaus fora de casa não é muito bom. Então vamos torcer pra que o Manaus consiga alguma coisinha aí fora de casa. Passando pra série B... B? Série B? B de Vasco. O líder das... Os quatro melhores colocados na série B. Em primeiro, o Náutico do nosso querido Fabrício. Falando nisso, cadê o Fabrício, mano? Cara, só de desculpa que ele deu hoje foram três. Ele deu música. Primeiro foi... Ele deu música. É. Ele falou que tá dodói, tá dodói. Tá dodói. É, tá gripadinho. Não, mas assim, quem não conhece o Fabrício não é que... Até acredita, né? Tem as histórias, né? Eu não sou desse tempo. Esse rapaz é. É. Ele jogava o videogame e quando ele pegava um gol falava que tinha entrado um mosquito no olho dele. Ah, foi daí que surgiu. Tava lá jogando e tal e tomava um gol e porra, caramba, um mosquito na minha cara. Diz que ele... Diz que ele ficou preocupado porque achou que tinha acontecido uma coisa na cidade e ele viu duas onças aqui perto hoje. Ele é raro. É. Ele consegue ver o que ninguém vê. É o olho que tudo vê. Pra quem você não sabe, o Fabrício, cada semana a gente chega com uma onça aqui em Manaus. É. Pior que é verdade. Ele vai pro SIGs ou ele vai pro meio da mata. Eu lembrei do Fabrício porque ele diz que é torcedor do Náutico agora no nosso Timbu, né? O Náutico é o líder da Série B com 21 pontos. Pra ir pra Série C porque quando ele fala que é Mickey e Jack. Aí o Curitiba em segundo. O Curitiba que jogou com o Cruzeiro agora nessa semana empatou com o Cruzeiro lá no Mineirão. 0x0. Um jogo bonito de se ver. Pense. Não, Rolf. O nível do futebol brasileiro tá horroroso. Tá, mano. O nível do Cruzeiro também, né? Esse time do Curitiba é vincelido também. É feio demais. É. Quem salva mais ali é um jogador que eu gosto. É o Rafinha do Curitiba. Eu gosto muito do Algamário, cara. O Wilson. E eu ia falar do Algamário também. O Wilson nem... O Wilson é demais. O Wilson é o motorista de Kombi. Você tá ligado, né, André? Não. Depois eu vou te mostrar. Se você ainda não viu, vai lá no nosso Instagram. Você vai ver o corte. O Fabrício mostrou como é que o Wilson dirige uma Kombi. É o bracinho de motorista de Kombi. É o Wilson. Em terceiro lugar está o Sampaio Corrêa com 18 pontos. Nossa querida Bolívia. Em quarto, o CRB. O pai do Palmeiras. O CRB está com 17 pontos na quarta posição. Chegando na zona de rebaixamento temos em 17º o Remo. Não, não, não. Vamos atualizar isso aí que o Remo perdeu ainda por Vila Nova. Jogando em casa. Infelizmente, para a tristeza da Nação Azulina, o Remo perdeu. E deve estar na lanterna. Deve ter voltado para a lanterna. Eu acho que não porque eu acho que faltava esse jogo. Ah, não. Os outros iam jogar também. Então, provavelmente deve ter. Deve ter. O Remo, em 17º, por enquanto, ainda não está atualizado. O Vitória, em 18º, com 7 pontos. O Brasil de Pelotas, também com 7 pontos em 19º. E o Londrina, em lanterna do Campeonato Brasileiro, Série B, com apenas 7 pontos. Os nossos, os grandes, os ditos grandes, né, que caíram para a Série B esse ano. O Vasco está em 6º, com 13 pontos. O Botafogo está em 9º, graças ao Chay, com 12 pontos. E o Cruzeiro é o pior colocado dos grandes, né, dos times aí que caíram ano passado. Ano passado, não, já é o segundo ano do Cruzeiro, né? Em 13º, o Cruzeiro está com 10 pontos. André, eu já perguntei do pessoal aqui na semana passada. Desses nomes aí, quais são os grandes? Eu já falei, pô, Curitiba, Sampaio Correia, CRB. Ah, tá fácil para o Cruzeiro, né? Não pode contratar ninguém. Não, mano. É isso que eu ia te perguntar. Tu acha que algum desses três sobem? Vasco, Botafogo e Cruzeiro? Cara, eu acho que Botafogo e Vasco, Cruzeiro não... Não sei se consegue. Mas cai, tu acha que Cruzeiro não caiu? Não, acho que caiu, não caiu. O pior de tudo é que, em relação ao Cruzeiro, né, é que, tipo, não pode contratar e os que estão lá não têm uma qualidade técnica muito boa para tentar conduzir ao acesso, né? E não estão nem se esforçando muito. Pois é. É, mano. O Zezé, o Zezé. Deixa eu te falar sobre o Vasco, né? É, fale sobre o Vasco. Desenvolva. Não, a questão do Vasco é... Tá parecendo o Manaus, só ganha em casa. Mas em relação ao que vem jogando... Menos contra o Operário. Em relação ao que vem jogando, tá ruim de ver por conta de... Tu não vê um padrão de jogo, entendeu? Esse Marcelo Cabo, né? Não sei se é Marcelo Cruzeiro, não, mas o Cabo... Deixa o Peck no banco, o Léo Jabá no banco. O time já não é essas coisas todas. Mano, porra, tu vai me desculpar, mano. Para o Vasco ter chegado no ponto de depender de Peck e o Léo Jabá, mano. Não, mas o Peck é bom jogador. Não, não dá não. O Peck é bom jogador. Não, o Peck é bom jogador. Quem é melhor, o Peck ou o Felipe? O Peck, pô, não. O Felipe é não, tem uma esquerda. Mas, ó, mas também o Rafael fala de padrão e tal, que, mano, tu não pode assistir qualquer jogo de Série A que tá a mesma coisa, é tudo feio. Não, é tá feio mesmo. Tá ruim. Tá feio mesmo. Não, ele tá falando do bom gol da média do Vasco ali, ó. É, porque, pô... Pô, mano, um dia desse o Vasco ganhou com o gol do MT, mano. Não, mas... MT, pra mim, é Mato Grosso, pô. Não, para. Tu já assistiu o cara jogar? É Mato Grosso? Eu não assisti o cara jogar. É MT mesmo o nome do cara? É, não sei o que é MT. É, é Mato Grosso, não sei de que. É, eu só vim lá no Globo Esporte, tava lá. 1x0 o Vasco, embaixo, MT. O pô, que pô, MT, mano? Meio do tempo. Não, não viu o cara jogar, pô, então... Half time, né? Não, não, mas é complicado, né? É complicado. Mas é pela... Eu acho que essa queda no futebol brasileiro é pela questão técnica, entendeu? É muito jogador ruim, mano. O cara o dado também tá ruim, né, cara? O cara o dado também ficou... Mas tem muito jogador. É, disse que agora vai mudar, né? Vai ter aquela parada lá do... Dos times lá que assinaram. Da liga, né? É, da liga. Mas também, vamos ver se vai ser aceito, né? O que eu achei bacana do Vasco foi a colocação lá do Ricardo Graça. E o Cano pode assinar pré-contrato com outro já. Mas ele disse que vai... Ele falou que quer ficar... Não, essa história é a história que... Meu amigo, me desculpa, mas se ele ficar, ele é muito burro, mano. Eu sempre... Não é por nada não, mano, de verdade. Eu entendo a questão financeira, é tudo, mas... Assim, se o... O Cano não é um jogador... Ele já falou umas três ou quatro vezes que quer ficar, né? Se vai ficar ou não, eu não sei. O Cano não é um jogador de Série B, mano. Mas eu sempre disse... Ah, tá. Quem sabe o que eu falo? Sempre tem a falar. Não é o jogador do Vasco. Ah, tá. Dois jogadores que você... Também não é. Eu não sei se o Cano e o time rende também, não. Não, ele rende, cara. Dois jogadores que eu falei que se saísse do Vasco, ia render em qualquer clube. O Benítez, que tá no São Paulo... E tá rendendo. Se ele não se machucar muito, ele é um excelente jogador. E o Cano, pô, o Cano já precisa de um... Imagina o Cano jogando num time que... A bola chega. A bola chega pra ele, né? É, exatamente. A quantidade, por exemplo, de gol que o Gabriel Jesus erra. Tu acha que o Cano ia errar? Jamais, jamais. É por isso que eu não entendo o Gabriel Jesus como titular e o Pedro não. Porque o Pedro, ele é muito mais técnico do que o Cano, mas em relação à finalização, o Cano é excelente tanto quanto o Pedro. Então, acho que ele num time onde a bola chegasse mais com qualidade, ele ia morrer de fazer gol. Mas em defesa do Gabriel Jesus, ele não é um centroavante. Se o Cano fosse... É, ele nunca foi, na verdade, né? No City, ele acabou sendo reserva do Agüero ali e tal, mas o Guardiola também não gosta do 9-9, né? Um cara mais móvel. Se o Cano fosse pra um time que a bola chegasse nele, ele ia ficar doente, mano. Ia ficar com gol no réia de tanto fazer gol. Mas em relação ao Pedro também, acho que o Pedro é o melhor centroavante de ataque que o Gabigol. Não, com certeza. Ah, não, centroavante sim, até porque o Gabigol não é centroavante. O Gabigol não era pra ser colocado no seu Pedro. Não, o Pedro joga demais, mano. Como centroavante, como atacante, ele é muito melhor. Ele não tem como ser... Disso aí, não tenho dúvida, não. Ele devia estar nem na pré-olímpica. Ele devia estar na seleção. Eu respeito do Vasco lá, a convocação do Ricardo Graça pra Olímpica. Ah, sim, dois jogadores, né? Se emocionou lá. O Ricardo Graça, o Lucão, isso, os que ainda estão no Vasco, né? Aí, dois que são da base, né? Que foram pro... O Douglas Luiz, que foi pro Aston Villa e o Paulinho... O Douglas Luiz, que vai ser obrigado a usar 24? Mano, tá essa onda agora, né? E aí deles não mexer. O processo e tal. Foi mó onda, né? Mas sei lá, mano. Eu não sei... Não quero ofender ninguém. Mas é porque eu não entendo o fato de não ter, mano, a camisa 24. Qual é o B.O.? Cara, acho que o cara... Eu não entendo. Pelos dois lados. Pelos dois lados. Tanto pela CBF não querer usar e tanto... E aí se o cara também não quer usar. O pessoal querer forçar a usar, entendeu? O cara não quer usar. É. Mas eu não entendo essa parada de pular o 24 e pular o 25. Eu não entendo. Mas ninguém é obrigado a usar também, então. Se o cara quisesse usar, sei lá, o número do ano que ele nasceu. Eu nasci em 95, ó. 95 pra mim. Se eu for... Tu... Não. Eu já ia falar 95. Por isso que eu falei 69. É, tá certo. Mano, por exemplo, eu. Se eu fosse jogador, eu ia usar 17, mano. Eu poderia ser o camisa dessa nação melhor. Eu poderia ser o Ronaldo Fenômeno. Eu ia usar 17. Porque é o dia do meu aniversário. Ora, só por isso. Eu não sou no... Não vou nem falar nada, senão vai dar polêmica isso aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar. Passando pra Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tá com os artilheiros da Série A. Não passou não, né? Da Série B aqui. Então vamos só pra Série A. Eu só esqueci de uma informação importantíssima. Foi do jogo do Náutico e Operário. Que o zagueiro... A primeira vez que eu vi isso. O zagueiro do Operário deu um carrinho de cabeça pra ele dar o chute. É verdade. Ele tava desequilibrado. Aí o cara ia chutar e ele foi na bola e deu um carrinho de cabeça. É a primeira vez que eu... Um golfinho. Um golfinho. Foi. Foi um carrinho de peixe. O mano foi muito escroto, mano. Nunca tinha visto o campeonato. Ele tirou a bola. Mas foi 5 anos. Então ele tirou. Foi 5 anos. É. Vamos lá. Passando pra Série A. Temos um novo líder no Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó. O Fabrício Diva tá aqui. Não tá. Não é? Poxa vida. Vou falar mal do Palmeiras. Temos um novo líder. Por isso que o Palmeiras seja ali. Está nascendo o novo líder no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder do Campeonato atualmente com 22 pontos. Seguido do Bragantino também com 22 pontos. Em terceiro, Furacão, Atlético Paranense com 19. Quarto colocado, Atlético Mineiro com 19. Do Bunda de Silicone, Hulk. Em quinto, temos o Fortaleza do Iago Pikachu com 18 pontos. Em sexto, ainda também no G6, o Bahia com 17 pontos. Perdão. O Bahia do Artilheiro do Campeonato Gilberto com 7 gols. Temos o Santos em sétimo. Santos essa semana que ganhou do Atlético Paranaense. Ganhou de 2 a 1. 2 a 1. Em oitavo temos o Atlético Goianiense, o Dragão. Em nono, temos o Ceará com 14 pontos. O Fluminense também em décimo com 14 pontos. Em décimo primeiro, o Flamengo. Fora Sene com 12 pontos. Em décimo segundo, temos o Juventude de Paulinho Boia e seu esquadrão. Matheus Teixeira. Matheus Teixeira. Como é? Marcelo Carné. Corinthians em décimo terceiro. Corinthians que venceu. Agora há pouco, a Chapecoense com o gol do Jô. De novo, mano. Jô Guibá. Jô Guibá. Um abraço, Moquinha. Tamo junto, hein? Você é meu parceiro. Corinthians com 12 pontos. Em décimo quarto, temos o Internacional com 10 pontos. Em décimo quinto, América Mineiro com 9. Em décimo sexto, o nosso querido São Paulo, que finalmente venceu uma no campeonato. Saiu da zona de rebaixamento. Um abraço, Brando. Tamo junto. Se não ganha se doente, é brincadeira, hein? Mas eu acho que o rendimento do São Paulo vai começar a subir, vai melhorar. O São Paulo não tem time para estar nessa posição que está, essa é a real. Mas também não tem time para ser campeão. Não vemos. Sendo sincero. O São Paulo com 8 pontos saindo da zona de rebaixamento. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Sport, que vai cair, na minha opinião. Acho que esses três aí em sequência já estão com um pezinho lá, né? É, é decretado, né? Ou só o Grêmio que talvez ainda se recupere aí e consiga pedir ponta de volta. A minha torcida é para que não, novamente não. Não, tá bom. Acho que essa vaga do Grêmio vai acabar caindo no colo do América. Ou do Juventude. Ou do Corinthians. Rapaz, eu queria muito. Só terminar e a gente começa a falar. O Sport em 17º com 7 pontos, em 18º Cuiabá com 5 pontos, em 19º a nossa Chapecoense com 5. E na lanterna do campeonato, ainda sem vencer, assim como Cuiabá e Chapecoense, o Grêmio com apenas 2 pontos em 10 rodadas, né? Dois jogos a menos o Grêmio. Dois jogos a menos. Um contra o Flamengo. Poderia ter perdido mais. Não, mas uma coisa que vai mudar no Grêmio é a questão da... Ah, detalhe. O Flamengo também tem dois jogos a menos. O que vai mudar aí no Grêmio é a questão da solidez da... Ainda bem, né? A solidez da defesa. Muito por conta de que o contrato com o nosso querido e ilustríssimo pentacampeão... Felipão. Luiz Felipe Escolar e Felipão. Todo dia um sete a um diferente, né? Não, mas ele... Pô, aquele jogo foi muito atípico. Não, ele é um bom técnico, né? Um bom técnico. Eu acho que a questão defensiva do Grêmio, enfim, vai se resolver, né? Agora tem uns jogadores lá que não estão conseguindo nem jogar. No Diego Souza. Uhum. Não estão conseguindo nem jogar, né? Nem questão de fazer gol ou alguma coisa do tipo. Eles não estão conseguindo nem jogar. Entrar no jogo. Cara, mas a verdade é que, assim, eu não estou entendendo o time do Grêmio, cara. O Grêmio tem um time bom. Pô, a zaga, pra mim, do Grêmio é uma das melhores do Brasil, mano. Rafinha na lateral direita. Kahneman, Pedro Jeromel e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Mano, isso é uma zaga, pra mim, de time campeão, pô. Quem que está no gol do Grêmio agora? É o Breno. Tem o Breno e o Tavinho, não sei o que, Chapecó, que é o goleiro reserva. Eu não sei quem é. Eu acho que até virou titular. Eu queria saber, cadê a galera, mano, do goleiro. Matheus Henrique, né? Paulo Vitor, o que foi? Arrancou o braço? O que foi? Não, mas Paulo Vitor. Douglas Costa voltou. Douglas Costa. Ferreirinha. Ferreirinha é um bom. O Jean-Pierre, Matheus Henrique. Pô, mano. O Jean-Pierre eu acho ele muito preguiçoso. Não, mano, eu acho ele um excelente jogador, mano. Ele é muito apelidoso. O Jean-Pierre, Matheus Henrique, ele é muito bom, mas ele tem uma nhácazinha mesmo. É preguiçoso. Agora o jogo... Como o meu pai fala, ele tá com uma mumunha desgramada. Agora o jogo vai ser interessante, né? Que a próxima rodada vai ser Grenal. É. Aí o Grêmio tá do jeito que tá. Internacional... O Inter também não tá muito bem. Vai dar Grêmio. 0x0. O Inter tá dois vezes sem VC dentro de casa. Dois meses? O jogo de ontem com São Paulo foi uma coisa horrorosa. Ah, mano. Cara, aquele primeiro gol, eu não entendi. E os três abriram o gol pro Rigoni fazer o gol. Eu só digo uma coisa. Não, eu vou falar na hora do palpite. Deixa eu falar. O Aguirre, né? É o técnico defensivo que tomou o gol também. É. Ele conseguiu organizar. Vocês mandaram aqui os jogos da rodada, os resultados de placar? Não, né? Tá tranquilo. Mas pode... Não, tem bronca, não. Mas aí... Flamengo, um destaque da rodada, o Flamengo perdeu do Atlético Mineiro. Não Mineirão, né? Dois gols do Savarino ali. Era de se esperar, né? Do normal. Não era de se esperar. Dois gols do Savarino. Passe do Bunda. O Bundudo. Mas na minha concepção, o Flamengo, além das baixas que estão na seleção, mas não sei não. Parece que estão jogando... Mas o Arrascaeta voltou, o Arrascaeta perdeu. Agora, vamos lá. Vai. Vocês viram aquele gol que o Arrascaeta perdeu? Desabate. Tu viu o gol que o Arrascaeta perdeu? Eu vi. Parece que foi de propósito. 43 de segundo tempo. O cara perdeu um gol na cara sozinho. Meu amigo, se é o Michael naquela bola e perde aquele gol, o Twitter desaba, pô. A internet vai à loucura, pô. Entendeu? O cara é expulso, é execrado. O cara é expulso, é execrado do time. Mas como foi o Arrascaeta, não. O Arrascaeta pode, entendeu? Eu fico meio chateado com isso aí também. Mas convenhamos que o Arrascaeta tem muito mais crédito que o Michael. Mas acho que o... Ver o Michael jogando é arrancar os olhos e queimar com sal grosso. Foi a maior ilusão do Brasil em relação ao futebol. Eu lembro desse daqui, ó. Não, o Michael vai pro Flamengo aí. Não, o Michael vai arrebentar lá. Ele tem personalidade, joga muito, não sei o quê. Pensei. Só ver aquele bicho correndo na agonia, mano. Me iludiu pra caramba. Ele correndo assim e o cabelo dele porrindo assim. E ele faz o... O penteado dele é feio, né? Até ele... Mano, ele é feio. Ele é esquisito até correndo. O problema não é ele ser feio. O problema é ele tá jogando. Ele pode até ser feio com futebol bonito. Não tem problema. Dá uma cena no Fashion Week. Não, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não é porque o cara é... Lógico que nem todo jogador bonito joga bem, né? Tá aí o Rafael e tua voz aí pra provar. Não, mas eu acho... Essa é a desculpa de... De ter desfalques e tudo mais do Flamengo, pra mim, não serve. Porque o maior problema é ele querer jogar, fazer o time do Flamengo jogar como se estivesse completo. Ele tem que reconhecer as limitações do time do Flamengo naquele momento. As escolhas dele também. Ele se acaba se complicando. Em vez de ele fazer o simples, fechar o time. Porque ele tá querendo manter um esquema sem ter as peças. Sim, justamente. E esse é o maior problema dele. Eu só digo uma coisa, ó. Tem gente só esperando, ó. Essa ligação aí, eu já acho que é dobrar já. Tá na guarda, tá na guarda, hein? O irmãozinho tá só na guarda. O Rogério não caiu por causa da multa, né? É muita? É, parece que não. Mas o problema é que a multa com o Domenech era alta. 10 milhões. O Flamengo ainda tá pagando uma multa de 10 milhões pro Domenech. E a do Rogério parece que é 3. Então, parece que o diretor de finanças a gente tá louco. Não quer mandar o cara embora. É só pegar a torcida que é sócia do Flamengo e falar assim, ó. Cada um doa um real aí. Faz o pix. Cada um doa um real. Acabou, irmão. Pra demitir, pra pagar a multa do Rogério. É, acabou. Então, parece que segura ele lá e ainda é a multa aí. Ainda tem a questão da regra agora, né? É, só pode ter dois treinadores no ano, né? Ah, mano. Mas se... Não é possível. Eu me contento do Flamengo não ganhar a Libertadores. Tranquilo. De verdade, eu me contento. Eu só não quero que o Flamengo continue jogando do jeito que tá jogando. Eu quero que o Flamengo tenha um pouquinho de raça, mano. Eu acho que vai segurar até uma possível eliminação. Cara, mas é que tá aí. Eu acho que essa questão de raça é com jogador. Mas eu também acho. Acho que vai segurar até uma possível eliminação. Ou então um primeiro jogo ruim que perca aí na Libertadores, nas oitavas. Vai ser fora de casa. Acho que aí é a queda mesmo do Rogério Senna. É, tomara. Deus do Deus. Tomara que ele fique, né? Porque eu gosto muito dele. Eu gosto muito do jeito como o Flamengo tá jogando, né? Eu torço pra que ele faça um bom trabalho, mas é que não tá bom. Vá pro Vasco. Já querem você, Senna. Não, não. Não tá de boa. Fica lá mesmo. É melhor o cabo ou Senna? Ai, uma pergunta muito difícil. O seu silêncio é ensurdecedor. Vocês querem primeiro dar os palpites ou falar de Eurocopa e América? Vamos logo pro palpite. Copa América. Palpite? Vamos lá. É, pra encerrar o papo do Brasileirão. É. Então vamos lá. Hoje a gente, você deve lembrar, semana passada a gente fez aí a nossa tabelinha pra os palpites e tal. A gente já tá com a tabela. Eu passei no vídeo passado. Se você quiser acompanhar, vou botar o cardzinho pra você ir lá e dar uma olhada no vídeo. Mas, como o Fabrício não pôde vir hoje, infelizmente, os nossos palpites dessa rodada não vão contar. Tá? Mas o André vai... Vão contar? W.O. Fabrício. W.O. Então pronto, Fabrício. Já foi decretado. Então vai contar. A partir de agora, a gente tem um convidado, o André. O André vai dar sua pitch dele também. A gente vai tá passando pra você aí direitinho. Beleza? Vamos pro primeiro jogo da rodada, sábado, às três... Quatro e meia da tarde, três e meia, na hora de Manaus. Palmeiras e Santos, André. É só pra dizer quem vai ganhar ou tem que dizer o placar? O placar... Cada um vale um ponto. Tudo vale ponto. Cada um ponto. Se você acertar o vencedor do jogo, é um ponto. Se você acertar o placar e o vencedor, é dois. Só na casa de apostas já. Então bota aí... Três a um, Palmeiras. Três a um, Palmeiras. Rafael. Palmeiras, um a zero. O Santos sem já, o Lampérez. Palmeiras, dois a um. Palmeiras, dois a zero. Grenal, no sábado, também na Arena do Grêmio. Um a zero o Grêmio. O Inter tá menos pior do que o Grêmio, né? E tem lá o Edenilson Penaldo, então eu acho que dá um a zero o Grêmio. Eu não consigo. Edenilson, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, só com gol de pênalti, tá? Eu não consigo, mano. Eu não consigo ver resultado desse jogo. Um a zero o Grêmio. Não, Edenilson não sabe se começa, porque se ele jogar e tiver pênalti, eu acho que vai ser um a um. Um a um? Eu acho que vai ser zero a zero, jogo feio. Nossa. Eu acho que vai ser aquele jogo travado, vai ser o jogo bosta da rodada, vai ser esse aí. Também no sábado, 5 horas da tarde, horário de Brasília, Atlético Paranaense e Bragantino. Bom jogo, viu? Diga lá, André, seu palpite. Vou junto com ele, um a um. Um a um pra quem? Eu acho que o Bragantino vai fazer primeiro, depois o Atlético Paranaense. Pronto, se tu acertar isso... Três pontos. Cinco. Pronto, fechou. Tira dos teus pontos. Aí, não, eu vou tirar do Fabrício, se ele não veio... Tá anotado, hein? Tu falou que é o primeiro gol do Bragantino, depois do Atlético, né? Depois do Atlético. Se tu acertar o jogador, eu te dou 10. Filha da mãe. Eu acho que é do Nicão. É. E o Yuri. O Yuri, não. O Ítalo. Ítalo. Beleza, tá salvo. Nicão e Ítalo. Nicão e Ítalo, um a um, né? Primeiro do Bragantino, depois do Bragantino. O Bragantino tem dificuldade dentro de casa, mas fora de casa joga bem. Então, acredito que seja 2x2. Eu acho que o Furacão leva esse jogo com uma certa facilidade. 2x0 para o Furacão. São Paulo e Bahia no Morumbi, André. 2x0 São Paulo. É o retorno do Crespismo? É o Crespismo e o Jason. O Jason voltou. Tá certo. Tá São Paulinho, né? Não. Ah, tá. Eu acho que dá 1x0 São Paulo. Bob. Rigoni não joga, então 1x0 São Paulo. 2x0 Bahia. 2 gols do Gilberto. Cousado. Giba gol. No Independência, casa dos dois. América Mineiro e Atlético Mineiro. Crássico. 2x1 Galo. Atlético 3x0. 3x0 Galo. 2x0 Galo. 2 gols do Bunda. Tá na jura. Ainda no sábado, às 19 horas, temos Esporte e Fluminense na Ilha do Retiro. Isso é feio, hein? É. 0x0. Fluminense, 2x0. Ai, ai, meu pai. 1x0 Fluminense. Rapaz, tu roubou meu papite, mas eu vou no mesmo papite que tu. 1x0 Fluminense também. No Alfredo Giacone, às 11 da manhã, temos Juventude e Atlético Goianiense. 2x1 Juventude. 2x0 Atlético Goianiense. Matheus Peixoto. 2x0 Juventude. Quero deixar claro que eu vou escalar o Marcelo Carné, goleiro da Juventude. Só pra constar logo, logo, dois pés na porta. 2x0 Juventude, 2 gols do Paulinho Boia. No Maracanã, temos Flamengo e Chapecoense. Meu Deus. Como que ele é derrubar o Rogério? 1x1. Eu tô pensando nisso também. Eu também, é um caso especial. Mas eu acho que, pô, se perder pra Chape também, aí vai ser um... Fala, Zezé. Fala, Zezé. Olha a zica aqui. Pelo amor de Deus. 2x0 pro Flamengo. Zicou, zicou, zicou. Meu Deus do céu. Vai, 2x0 pro Flamengo também. 1x1. Não queria falar isso, mas 1x1. 1x1, né? Tu acha que ainda dá pra recuperar até o final? Mano, o Flamengo gosta de tropeçar em time acima. Tropeçou contra o Bragantino. Também que o Bragantino é um time bom. Mas o Flamengo, contra o Fortaleza no passado, perdeu. Em casa, Ceará, o Flamengo perdeu também. Então, o Flamengo se amarra em perder esses jogos assim, ou até empatar. Eu digo 1x1 se não perder, tá? Escuta o que eu tô te falando. E quem vai marcar o do Chape com esse vai ser o Perrote. Sei que era o Elton. Não, o Elton é agora do Cuiabá. Cuiabá enfrenta o Ceará na Arena Pontaná, André. 2x1, Ceará. 2x0, Ceará. 1x1. 2x1, Cuiabá. E no Castelão, temos Fortaleza e Corinthians. 3x0, Fortaleza. Eu acho que 2x0, um do Pikachu e um do David. Não dá, mano. O Corinthians, já falei pra vocês, quando o time tá bem, quando joga com o Corinthians, fica ruim. Então, é 1x1. O Corinthians, eu acho que ele fez alguma mandinga, não é possível. Algum trabalho bem feito aí, não é possível não, mano. Eu acho que o Vojvoda aí vai fazer um bom trabalho. E vai ser 2x0 pro Fortaleza. Bom, encerrados os palpites, vamos falar rapidinho sobre Eurocopa. Eurocopa, tivemos dois jogos essa semana. Jogo algumas com algumas polêmicas, outros nem tanto. Queria muito a Inglaterra na final, mas não do jeito que foi. Exatamente. Vamos lá, começar a falar então de Inglaterra, Inglaterra e Dinamarca. Cara, eu não quero acreditar que a Inglaterra vai querer ganhar essa Eurocopa, mesmo que ganha a Eurocopa do Mundo. De verdade. Eu espero que não, de verdade. Cara, e o Sterling é curioso, porque aquela jogada dele, ele faz toda a rodada no campeonato inglês. O Sterling é o Vitinho que fala inglês, então o Machado é 5. É isso, só corre. Ele sempre faz aquilo, toda a rodada ele faz aquilo e aí o árbitro caiu na dele. Mas assim, eu não achei absurdo, eu não achei absurdo assim, marcar o pênalti. Ah, eu achei, mano. Não, pô, ali não, foi muito ridículo. Eu achei absurdo, né. Com o VAR não dá. Ele não foi nem chamado pra olhar o monitor, né. É porque nem foi chamado. É porque nem foi chamado do árbitro, né, de campo. É, geralmente não. Mas ali, mano, eu acho que foi muito absurdo aquilo. Pra mim foi um pênalti escandaloso de não ter existido. Cara, eu não achei, eu achei que dava pro cara cair, mas se ele olhasse no monitor, acho que ele voltaria atrás. Como eu já tinha comentado, né. Eu queria que a Inglaterra passasse, mas não dessa forma. Mas todos nós concordamos que não houve pênaltis, né. Não, pra mim não houve pênaltis. A Dinamáquina foi operada. E digo mais, ô rainha, que você está assistindo aí, se tem dedo seu aí com joia, vai ter... Mas tem que falar inglês pra entender, pô. The Queen. Queen, Fred Marquise. Oh, The Queen. And the hand. Have your finger. Ring in your finger. Era pra Inglaterra passar tranquila, né. Era. Cara, o time dos caras, mas também para o estagiário lá, o técnico, bota um... Porra, saca não dá, irmão. Aí tem os bons no banco, porra, grilhos. Aí ele começa, pô, o Sancho aí começa com saca. Aí realmente fica difícil. Não, não tem como. Ele foi um golaço de foto, né. E assim, o time da Dinamarca tava muito bom. O goleiro pegou bastante o Schmeichel, né. Schmeichel, isso. Schmeichel pegou bastante. E só uma outra coisa que eu queria trazer pro bate-papo aqui. Real Madrid tá interessado no Sterling, tá. Só pra constar. Meu Deus, o Real Madrid vem dando os botes errados. Eu vou te contar de vocês, eu acho o Sterling muito melhor que o Vitinho. Eu acho que ele é um... Só o partilho sem inglês já é melhor. Ele corre muito, mas ele tem habilidade. E ele finaliza bem também. Ele melhorou muito a finalização dele. Eu não concordo com vocês. Só que ele meio que... Eu acho ele de Real Madrid. Não, não é. Não é. Isso aí eu também concordo. Também que qualquer um no Real Madrid, porque o Vinícius Júnior... Ah, tá Vinícius e Rodrigo lá, né. É isso que eu falei, os caras... Eu tava falando de Richarlison no Real Madrid, né, agora. Que ontem é um gol pra ele e tal. Também não dá. Richarlison não é jogador nem pra seleção. Também não dá. E o detalhe curioso dessa partida... Que dá pra Real Madrid. Foi o primo lá do Fabrício, Mick Jagger. O cara falou do Mick Jagger. A Inglaterra pegou o gol. Sendo que a Inglaterra não tinha pego um gol nessa Eurocopa. Eu achei que o Pickford foi... Poderia ter vindo naquela... Eu confio, eu não tenho muito o que falar, porque eu não vi. Só vi o segundo gol. Chegou longe. E a Espanha? E a Espanha? E a Espanha? Foi o outro jogo. Itália e Espanha, o jogão. A Espanha dominou, né. A Espanha dominou. A questão tática, ela ia totalmente no jogo. Mas eu acho que o Luiz Henrique começou errado. Ele tinha que começar com o centroavante. Mas apesar de ter feito o gol do empate, na Espanha temos o inimigo do gol, o Morata. É o inimigo do gol. Tá no mano. É. Mas eu acho que contou muito... É a questão tática, porque assim, ó. Ficou muito com a bola. Ficou, 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 ficou e... Tá tossindo? Ficou, 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 ficou. Não converteu em gol, pô. Aí a Itália só no contra-ataque, só? Não, mas tá esquecendo que é a Itália ali, né. Defesa italiana. Mas eu acho que também não é só a Itália. Já tá deixando essa... Do catenate aí ficou um make pra trás com o Mantini, né. O time já, ofensivamente, é bem melhor. E o Spinazzola não jogou, que machucou. Tá fora que era o melhor jogador da Itália. Ele foi eleito duas vezes o melhor jogador, né, em partidas, né. E em uma delas, os repórteres não tinham nada pra entrevistar, pra ele perguntar, assim, né. Aí quem perguntou foi o outro cara da Itália lá, o que vai começar. Acho que eles estavam esperando que fosse outro jogador, né, pô. Mano, não tem como. O gol da Itália caiu no pé do cara artilheiro. Tem nome de artilheiro, Chiesa, pô. Não tem jeito. Eu queria entender como é que ele foi jogar. Ele não tava no Náutico, pô. E agora é ítalo brasileiro, né. E, mano, assim, falando desse papo agora de brasileiros na Itália, a Itália tá cheio de brasileiros. Jorginho, Rafael Toloi, aí tem... Emerson. Emerson. O que que o Rafael Toloi jogava mesmo aqui no Brasil? Acho que era São Paulo. São Paulo, pô. Isso. Só tava lembrando dele, o cara, que esse bicho era muito ruim. Mas assim, convenhamos. Já tá ruim, mas tá na Itália. É, ele saiu daqui escorraçado. Convenhamos, né. Porque, ó, a gente sabe que ele nunca trechou na Associação Brasileira. Só que... Pô, mas o cara tava vestindo a camisa de uma tetra campeã do mundo, pô. Numa final de Oropó, pô. Mas ele se encaixou no esquema que foi feito pra ele jogar, entendeu? E aí o Mantinho deu uma queimada nele, ele também botou o cara no lugar do lateral lá. Foi sacanagem, né. Pra fechar o técnico da Itália. Ah, sim, é. Pra fechar, pô. Aí não tem como, o cara exagerou uma jogada de lateral. Não, mas ali era justamente mais pra isso mesmo, só pra entrar e marcar e segurar. E eu acho que ele bagunçou o Mantinho e correu um risco desnecessário ali. Desfigurando a defesa, improvisando. E aí a Espanha cresceu também. Foi muito cansaço ali também, não foi à toa. Ele foi covarde, porque quando a Itália tava ganhando 1 a 0, ele... Opa! Recou. Recou. Mas é porque ele joga no contra-ataque. Então, naturalmente, ele já... Não, essa Itália vem jogando. Mas joga contra a Espanha, a Espanha ficou quase que o jogo todo com a bola. Justamente, porque ele recuou e... E é o jogo da Espanha também. É, só tiquito calma. E assim... É isso que eu vou falar, calma. E assim, sábado, final da Eurocopa, Itália e Inglaterra no Wembley. E aí? 1 a 0 Itália. Olha aí, ó. 2 a 0 Itália, fora os ameaças. Cara, a Inglaterra não vê se... Vai tremer. Uma final desde 1966, quando ganhou a Copa do Mundo. E vai ser na Inglaterra, hein, o Wembley? É. Meu Deus, eu acho que é 1 a 1 e pênaltis. Tá, mas e aí? Morou bonito, hein? 1 a 1 e pênaltis e Itália. Ai, sim. A boa gostou desse bola, né? Vamos ver, vamos ver. Eu sempre confundo o nome do goleiro. Eu acho... Donnarumma. 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 Donnarumma tá pegando muito, tá? É daquele cara... Pega muito, Donnarumma. Aí, então... Fala-se em PSG, né? Oi? Fala-se em PSG. PSG, é, PSG. Você que quer assistir a final aí da Eurocopa, domingo... Domingo? É na sábado, não. Pernão, é domingo, tá? A gente vai estar em Wembley, né? A gente vai estar transmitindo lá. É no Wembley, às 3 horas da tarde, Itália e Inglaterra. Eu, particularmente, acho que a Itália leva essa Eurocopa 2 a 1, de virada, tá? Só pra falar aqui rapidinho, os artilheiros da Eurocopa, atualmente, é o Chico da República Tcheca, com 5 gols. Como a gente traduziu no outro podcast, né? Chico. É, o Chico. E, em segundo, na verdade, com o mesmo número de gols aí, com 5 gols, o homem, a máquina, a besta enjaulada com ódio, Cristiano Ronaldo também com 5 gols, apesar de ter se eliminado nas oitavas, ainda está... E, em segundo, temos o Fosberg, da Suécia, e o Harry Kane, com 4 gols também em segundo, que pode ultrapassar aí, se meter um golzinho aí, pode chegar aí como artilheiro da competição. Vamos falar rapidinho aqui da Copa América? Copa América, que também já está definida, é essa que, na minha opinião, é o maior clássico do mundo, entre seleções, Brasil e Argentina, no Maracanã. Ah, entre seleções. Eu já ia falar de Botafogo e Bangu aqui. Se for falar em questão de histórico, até posso concordar, mas... Eu falo de histórico, de título... Atualmente... Cara, os argentinos têm uma rivalidade muito grande com os uruguaios, né? É, verdade. É, mas se eles querem se comparar com alguém, tem que se comparar com o Uruguai mesmo. Agora nem dá para comparar, porque agora os caras têm quatro títulos, né? Os caras são tetra. É treta, é treta. É treta. É treta agora, não tem nem como. Mas eu postei no Twitter lá, quem quiser me seguir no Twitter, arroba eu, Rafa Damasceno. Só eu lá. Eu postei no Twitter. O pessoal está falando, ah, a Eurocopa vai ser histórica, fantástica a final da Eurocopa. No dia que a Eurocopa tiver sete títulos mundiais em campo, eu digo que vai ser histórica. Não tem jeito, mano. No dia que tiver Messi e Neymar em campo, a gente põe a gol de Harry Kane e Móvel e não dá. Não tem jeito, não tem jeito. No dia que tiver Vinícius e Júnior... Tu é doido, né? No dia que tiver Gabigol no banco... Banco do Brasil. Banco do Brasil, né? Não tem jeito. Mas, palpite para esse jogo? Brasil e Argentina? Brasil 3x0. Eu vou comprar o Rafa Lúcio aí, 3x0 Brasil. Digam lá, Bob. É, o Brasil é um favorito. O Gramado agora vai ser, pela primeira vez na Copa América, um bom Gramado. É, um bom Gramado. Bom entre aspas, né? Que trocaram 40% só do Gramado, foi. Do bom Gramado, Messi se cria. Então vai ser 40% melhor. É. Bom Gramado, Messi se cria. 2x2. Prorrogação. Aí o Brasil pode levar. Tá o muro, vai ser a pai tá o muro. Eu acho que vai ser 1x1. Não, prorrogação o Brasil leva ou é pênalti e a Argentina leva. 1x1, tempo normal. Vai pros pênaltis. Nos pênaltis 5x4, o último real pênalti vai ser o Messi. Não vai, porque ele bate primeiro. Então pronto, ele vai ser o primeiro a errar. Acabou. Não vai, vai ser o Neymar. Só pergunta aqui, Matheus. A gente tem quanto tempo ainda, Matheus? 10 minutinhos. 10 minutinhos. Vamos falar, vocês querem já ir pra poêmica? Libertadores. Tem a Libertadores rapidinho pra gente falar. Só os jogos brasileiros mesmo. Só os jogos brasileiros da Libertadores, porque tem só a Americana também. Mas vamos falar da Libertadores rapidinho. Mas na Sul-Americana não tem brasileiro. Ó, semana que vem, eu acho que tem. O Grêmio. Tem o Grêmio. Ah, o Grêmio? É. O que é o Grêmio? O que é o Grêmio? Na semana que vem, quarta-feira, Defensa e Justiça e Flamengo lá no Roberto Tamanguello. Se não tomar cuidado, vai tomar vareio. Porque... Não vareio, eu digo... Vai ser um jogo apertado, porque o Defensa e Justiça tem um esquema tático defensivo forte. Uhum. E o Flamengo não tá essas coca-cola todas, então acho que dá nenhum impacto. Vai ser aquela de martelar, martelar, martelar e pegar o gol. Não, exatamente. Mas vai ser... Eu acho que vai ser um pra cá, baixa, assim, vai ser 1x0 pro Defensa. E Bruno Henrique tá fora, hein? Não, acho que o Defensa não ganha. Não, eu acho que ganha. Bruno Henrique tá fora. O Flamengo vai dando desvantagem pro Maracanã. Bruno Henrique fora, reforço. Bruno Henrique tá fora? É. E o Flamengo ainda vai estar sem Gabigol, eu acho que quer dizer, a final é sábado. Isso, e ainda vai estar com o Michael. Ah... Vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo. Eu acho que não. Não, no primeiro jogo eu acho que o Defensa e Justiça leva. O Flamengo não ganha. Vai ser empate ou derrota do Flamengo. Mas temos também, na quinta, dia 15, temos Olímpia e Inter. Nessa draga do Inter aí, eu acho que dá Olímpia. Ele também tá bom, não. Isso é 2x0. Também tô achando que dá Olímpia. Serro, Portenho e Fluminense. Flusão. Eu também acho que o Flusão passa. É, 2x0 Flusão. Flusão. Vai jogar sem o Fred, então é um Flusão. Boca Juniors e Atlético Mineiro. Jogo boy. A Galo. Acho que dá Galo também. Não, a gente tá falando do primeiro jogo, não tá falando de classificação. Não, o primeiro jogo eu acho que dá Galo. É o Nabomboneiro, o jogo. Galo, Galo. Não tem torcida. Tira a torcida dos argentinos, acabou. A gente não tem mais nada. Verdade, mesmo. É, eu também acho que dá Galo. Temos também São Paulo e Racing. Aí, acho mais difícil, né? Mas São Paulo, se ganha do Bahia, já vai com uma moral um pouquinho melhor também pra pegar o Racing. Mas é fora o primeiro... Não, é Brasil. É no Morumbi, é no Morumbi. Acho que dá São Paulo. 2x0. Acho que dá empate. São Paulo, Morumbi. Mas agora eu vou além. Você acha que o São Paulo passa? Eu acho que classifica. Acho que passa. Acho que passa. Na básica da exame, mas classifica. Eu acho que não. É, temos também Universidade Católica e Palmeiras. 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 Universidade Católica, com certeza. Fabrício, abraço. Eu também acho que dá Palmeiras. É Palmeiras. Aí, então, na semana que vem a gente fala dos resultados e vê os próximos jogos da Libertadores de Jogos de volta. Há Libertadores que tem como artilheiro Borja e Hulk. Bunda de silicone. Borja. Borja que tá voltando Palmeiras, né? É, tá voltando. Vamos falar rapidinho aqui da Sul-Americana. Dois jogos de brasileiros. Três, na verdade. Temos a LDU e Grêmio. LDU. LDU. Independente, Del Valle e Bragantino. Bragantino. Del Valle. Del Valle, também eu acho. E temos Santos e o Rei de Copas, independente da Argentina. É, eu acho que dá independente. Também acho. Independente de qualquer coisa, dá independente. Só pra falar aqui, temos quatro artilheiros da Liberta atualmente. Dá quatro empatados. Borja, Hulk, Gabriel e Rony. Caraca, Borja. Rony. Jesus. Rony. Os artilheiros da Copa América. Messi, em primeiro, com quatro gols. O Altário Martínez, em segundo, com três gols. Em terceiro, eu acho que isso aqui é chinês e ele foi pro Nordeste. É o Lapa Duva, com dois gols, empatado com ele. Lucas Paquemonstro. Lucas Paquetá, com dois gols. O Messi é quatro gols e quatro assistências. É. Não, não tem jeito, o Messi é... O Lautário Martínez também joga demais. Vamos rapidinho. A gente acha que tem ainda... Acho que a gente tem uns cinco minutinhos ainda. A gente tem uns cinco minutinhos ainda. E vamos falar rapidinho sobre a nossa polêmica da semana. Pra vocês... Brasileiro, pode torcer pra Argentina? Começa com o nosso convidado especial de hoje, hein? Tá vendo o posto sobre isso hoje. Só pra mostrar... É, hoje a gente tirou esse assunto hoje da polêmica que se criou aí. O Neymar fez até uma postagem no Instagram dele aí. O Dani Alves fez uma agora, mas... Mandando lá pra casa... É, achei sensacional. Do caralho? Do Carvalho. Não, o brasileiro pode. Pode torcer pra quem ele quiser. Mas torcer pra Argentina... Não dá. Torcer pra quem quiser, menos pra Argentina. Ah, ele vai torcer lá na casa do Carvalho mesmo. É. Diga lá. Eu acho que essa situação é muito por conta da falta de, entre aspas, ídolos, né? Que a gente sofre aqui no Brasil, porque... Antigamente a gente... É, tem uma carência. Porque antigamente a gente... O Neymar joga voo, hein? Mas só tem ele. Só tem ele. E ele não é um ídolo. A Argentina só tem o Messi. Só tem o Messi, pô. Ele não é um ídolo. E o Messi não é ídolo nem dos argentinos. Vai ser nosso. O Messi não é nem ídolo. Mano, o que... Desculpa. Não, peraí. O que eu tô querendo dizer... O que eu tô querendo dizer... Não é que eu tô torcendo pra Argentina. Eu tô falando que... Que você entende. Muita gente... É isso. Muita gente torce por conta disso que eu tô falando. Porque, por exemplo, na minha época, que não faz tanto tempo, né? Era Rivaldo. Era Ronaldo. Era Kaká. Era Ronaldo de Gaújo. Mas era Sorim. Era Batistuta. Era Raul. Era Crespo. Na Argentina. Pois é. E nessa época, ninguém torcia pra Argentina brasileiro. Quem é que torcia pra Argentina nessa época? Já tinha. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Se tu pegar nossos programas esportivos aí... Tem também de Maradona. Os caras vão com a camisa de Argentina, pô, pra fazer programa. Então... Com a América rolando, os caras vão com a camisa da Argentina. Mas eu acho que isso aí era mais zoeira, pô. Hoje em dia não é zoeira, não. Hoje em dia é porque tem birra, por exemplo, com o Neymar, pô. Eu acho que tem birra, né? Tem birra com o Neymar e também estão politizando a parada aí. Também acho que tem um pouco de politização aí das camisas e tal. E a galera acaba... Mas eu penso da seguinte forma. É muito fácil tu falar, ah, falta de ídolo. Mano, se for por isso, na minha concepção, tá? O Messi, ele só é argentino. Porque pela Argentina ele não tem nada, mano. Ele não tem nada. O Neymar tem muito mais coisa pela seleção brasileira do que o Messi pela Argentina. Eu concordo contigo. Mas aí, o Zico, pra mim, é muito mais ídolo que o Neymar. Não pelo Flamengo. Exatamente. Mas ele nunca conquistou um título pelo Brasil. Exatamente. É a questão do ídolo. Do ídolo, entendeu? E mais essa situação aí da picunhazinha que a galera tem com o Neymar. Porque se tu for analisar, jogador mesmo assim, ó, o Brasil. Só tem ele. Ficou o Brasil e ele não admiro o Zico. Paquetá não é ídolo de ninguém. Ainda. Não, pô, fala sério. Não, paquetá só a galera do Flamengo. Pois é. Mas é o clube. Mas é por conta do clube. Tu não vê, pô, quem é o lateral direito? O Emerson. O Emerson jogou, quem foi o outro? Não, o lateral direito é o Alexandre, né? Não, o Alexandre é a esquerda. Danilo. Ele é ídolo de quem? Danilo é ídolo de quem? Não é nem do Santos que foi onde ele passou, entendeu? Na nossa época, pô, os caras da posição eram ídolos. Os caras eram os caras. Eu vou ser polêmico, porque eu sou um dos caras que tem apreço pela Argentina por conta do Messi. Eu gosto da gente. Por conta do Messi. Então tu não gosta da Argentina, tu gosta do Messi. É diferente. Exatamente. É diferente. Só que a mesma coisa como hoje, hoje em dia, muita gente não gosta do Brasil. Mas torce pro Brasil por causa do Neymar. Porque, assim, há muito tempo que eu não vejo brasileiros torcendo para o Brasil ser campeão. Só em Copa do Mundo, porque tem toda aquela atmosfera e tudo mais. Mas, assim, eu particularmente, a última vez que eu torci pelo Brasil, que eu tive empatia, digamos assim, pela seleção brasileira, eu acho que foi na época do Kaká. Na última Copa do Kaká, a gente teve. Em 2006, se eu lembro. É, porque, ó, hoje em dia, antigamente, a gente parava para assistir Copa América, pô. Copa das Confederações. Não, eu lembro que na Copa do Mundo, pô, a galera bandeirinha, pintava a rua. Hoje em dia, a última Copa, lá onde a gente mora. Eu, particularmente... Eu só vestia a camisa mesmo. Eu, particularmente, não gosto do Neymar. Mas torço para que ele seja campeão do mundo, que ele seja melhor do mundo e tudo mais. Assim como eu torço para o Cristiano Ronaldo fazer o seu nome com Portugal na Eurocopa. Messi fazendo o nome com a Argentina. Então... Eu já falava, eu já falava. Puxa muito pela questão do ídolo. É, para o ídolo. Eu entendo. Por exemplo, eu acho, assim, mais merecedor o Messi e o Cristiano Ronaldo ganharam uma Copa do Mundo do que o Neymar. Ah, com certeza. É isso que eu ia falar. Por exemplo, eu gosto, eu torço pelo Neymar por causa do Brasil, não por causa do Neymar. Eu torço porque eu sou brasileiro e eu sou muito... Eu confesso que eu sou muito coisinha assim com esse negócio de patriotismo. Eu gosto, pô. Para mim é o Brasil e Olimpíada o cara vai jogar bocha. Eu vou torcer para o Brasil, mano. Cara, e outra. Vai lá na Argentina, vê se algum argentino vai torcer para o Brasil. Exatamente, pô. Exatamente. Só que, por exemplo, eu sou muito mais fã do Cristiano Ronaldo do que do Neymar, pô. Olha só, para ilustrar... Teve um lance com a Fabiola, né? Fabiola Andrade do Esporte TV. Sim, sim. Amo o Brasil, amo o futebol brasileiro. Logo, tenho vários amigos argentinos. Mas não vou torcer pela Argentina na Copa América por causa deles. Torço porque amo o futebol e o Messi. Ele precisa de um título com a camisa do seu país. Por justiça. Descorda totalmente o futebol, não tem justiça. É, pô. Não existe isso, pô. Aí os argentinos retrucaram. A gente agradece a empatia, mas torça pela sua seleção, Fabiola. Você é brasileira, não argentina. Exatamente. Nós já somos 45 milhões vibrando pela Alba Celeste. Não precisamos mais do que isso. Exatamente. Pronto, é isso, mano. Exatamente. Aí precisa de um tapa na cara desse para o cara... Para se tocar. Para se tocar. Mas é porque a galera vai muito por essa situação do ídolo, entendeu? O poste dela é, ah, porque o Messi merece... Pô, meu amigo, o Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil. O Santos André foi campeão da Copa do Brasil, irmão. Outra coisa, assim... Justiça. Justiça. Eu gosto da Argentina e tal, eu gosto do Messi. Mas, assim, eu não vou torcer para o Brasil não vencer essa final, né? Assim, mas também não vou ficar triste, porque primeiro eu não ligo para a Copa América. Nem Copa das Confederações. Eu ligava antigamente. Hoje em dia... Copa do... Agora, Copa do Mundo... Mas é muito legal ver a Argentina ano sem ganhar. É bom demais. E a Argentina... E o Matheus, quando o Zé era acabado... A Argentina, dos sete vícios que ela teve, agora três foram para o Brasil. Será que vai para o Zé, mano? Acho que a única situação que eu torceria para a Argentina fosse um jogo entre a Argentina e Flamengo. Olha aí, ó. Eu ia torcer para a Argentina. Meu sonho seria uma final de Copa, mas não vai acontecer de Argentina e Portugal. Não, mano. Eu queria... Está aí uma final de Copa Brasil e Argentina. Já pensou, mano? Mas também quem perdesse ia se perder grande, mano. Mas aí é o que eu falo. Por exemplo, a gente em 2014 pegou um espanco da Alemanha. Mas, meu amigo, quem torceu para a Argentina naquela final ganhar uma Copa no Brasil... É doente, mano. É doente, mano. Na moral, porque se os caras ganhassem uma Copa... Imagina o cara ganhar uma Copa dentro da nossa casa... Eles iam esfregar na nossa cara até o dia que isso acontecesse. Eu nunca tive nada contra a Alemanha, mas contra a Argentina, então eu estava torcendo para a Alemanha. Exatamente. Todo mundo torceu. Mas é isso, pessoal. Eu estava para a Argentina. Eu vou... E outra coisa. Rola muito da hipocrisia também. Para finalizar, tá? Hipocrisia nessa parada, porque... Muitas das pessoas falam isso também... Por exemplo, se o seu time vem jogar aqui em Manaus... Ele não torce para o time amazonense. Torce para o time dele, que é de fora. Não, o Rafa e o amazonense torce para o Vasco. Então, é... Mas... Também não é certo. É. Cada um com o seu. É, exatamente. Cada um com o seu. É, cada um procura para o seu, né? É. Já estou sabendo, mas vai correr o risco de acontecer isso aqui. Vai virar chacota e agora... Exatamente. E como falou, o Messi não precisa de um título da gente... Um título, né? Para ser reconhecido, digamos. Ah, precisa. Já que a seleção brasileira... Como o melhor do mundo. Mas isso é assunto para outro podcast. Como o melhor do mundo e não como ídolo da Argentina. O nosso tempo já acabou. Já que a seleção brasileira não é belíssima, a gente tem que tomar... Puríssima. É isso. Quero agradecer você que esteve aí com a gente. Obrigado você que acompanhou o nosso bate-papo. Se você concorda ou discorda com alguma coisa que foi dita, vai, fala, Bob. Rápido. Desculpa, eu esqueci o recado. Me cobraram. Moquinha, moquinha. Quem acompanha a gente, o Robert Lima, a torcida para o Baixada. Estou até com a camisa aqui do Baixada, que está na exotava de final lá do Campeonato do Amador. Então, um abraço aí para vocês que curtam, compartilhem o nosso vídeo. Acompanhe a gente aí. É isso. Um abraço. E boa sorte, boa sorte. Boa sorte, pessoal da Baixada aí. Deixa o moquinha do banco que vocês ganham. Então, vamos lá. Eu quero agradecer você aí que acompanhou a gente até o final desse programa. Quero agradecer os nossos parceiros, primeiro aqui, Notórios. Pessoal da Notórios aqui, muito obrigado. Você vai ter o Instagram dele na descrição, arroba Notórios TV no Instagram. Obrigado, pessoal, também aqui. Já foi embora. Já acabou tudo aqui, já, mano. Eres, bolos e tortas no Instagram. No Instagram, arroba Eres, underline bolos e tortas. Nossa parceira também aqui, puríssima da Amazônia. Você já sabe, a melhor água, a água de melhor qualidade aqui na cidade de Manaus e no Brasil. Você já sabe, é só ir lá, arroba Água Mineral, puríssima da Amazônia no Instagram. Obrigado também, pessoal. Resenha.com, barbearia, resenha.com. Obrigado. Cortou meu cabelo ontem, barbinha bem feita, está tudo certo. Então, segue. Só os cachorros. Segue lá, segue lá no Instagram eles também, arroba Barbearia Resenha.com. E também, por último, mais ou menos importante, nossa mais nova parceira, Leves. É só seguir lá no Instagram. Nem preciso dizer, né, mano? É só ir lá no Instagram, arroba Leves. Eu não sei porquê, mas eu lembrei do Mussum, do Trapalhões. Por quê, pô? Essa roupa é Leves ou é Pesades? Leves. Valeu, pessoal. Leves. Leves, Pesades. Depois dessa, valeu. Boa noite e até a próxima. Tamo junto.